A bike está na oficina, eu vou a pé, mas é o esquema de sempre. Passa a camisa. Dobra. Pega a pastinha mole, leve. E saca. Joga a mochila. E vambora. Bora trabalhar. Certo? Hoje vai ser... Não vou levar meu equipamento. Vim embora. Vim embora essa peça aqui só. Vim embora essa peça aqui. Que eu grudo aqui na mochila. Eu que adaptei ela, costurei, fiz umas emendas aqui. Fiz umas alças aqui na mochila pra prender. Ficou 10. Aqui é a minha esqueminha de recarregar, ó. Carrega o celular. Recarrega o meu relógio. Recarrega o iPod do meu filho. Recarrega a câmera. Recarrega o gimbal. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Esqueminha. Certo? Aqui o mixer. Aqui eu uso o fone de ouvido. Microfone. O microfone. Eu não gravo nada com ele. Só brinco aqui. Eu canto umas músicas. E os monitores. Eu tinha dois. Eu ganhei um da minha irmã. Que ela tinha um igual. Agora bora trabalhar.